Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o carregador portátil da EasyMobile Carregador com turbo charge, saída 3.0, compatível com Android e iOS Esse aqui é o modelo, que ele acompanha cabo micro USB com saída USB-C Eu vou usar ele no meu OnePlus Aí tem aqui algumas especificações Tá custando em média de 200 a 250 reais E eu só tirei aqui, eu só cortei aqui o lacre Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o unboxing Depois eu vou testar Aí quando vocês, aqui, aqui até abre Quando vocês fizerem pergunta, eu já vou ter como responder Olha aí Lembrando aqui, são 4 LEDs que ele tem também, ó Mostrar o nível de bateria entre 25 e 50 e 35 e 100 Eu tenho porta USB, micro USB pra carregar bateria e portátil USB-C E são 10.000, né, miliamperes aí Eu comprei mais pra usar mesmo em viagem, então Vai ter aqui o cabinho Micro USB USB-C E aqui a bateria Me recomendaram essa marca, o primeiro produto que eu tenho nessa marca Bonito até, a bateria Parece muito o HD externo, né 10.000 miliamperes É uma bateria bem grande mesmo Aí tá aqui As entradas As saídas Aqui o logotipo da Easy Mobile Compatibilidade com o Qualcomm 3.0 Então acredito que eu vou poder usar o Turbo Charge do OnePlus E é isso aí, pessoal Eu vou testar No momento do vídeo aí, não vou ter como responder a pergunta de vocês Que ainda vou estar em período de teste Mas vocês vão deixando as mensagens aí Que assim que eu tiver uma resposta concreta Eu já vou respondendo a dúvida de vocês Então, valeu pessoal E até a próxima